check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o doutor Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90 do doutor Robson, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez Marcos. O nosso tema de hoje é panleucopenia, né? Que nome é esse? O que significa isso? É um nome considerado aí um pouco difícil, né? Panleucopenia em felinos, tá? Então é o que se trata Marcos. É a parvovirose nos felinos. Parvovirose é um nome muito conhecido, uma doença muito conhecida em cães, mas acomete também os felinos, né? Embora que seja aí uma outra doença, mas ela tem praticamente a mesma sintomatologia, né? E é causada pelo parvovírus, tá? É um vírus que ele vai, esse vírus ele é bastante sensível, né? A transmissão dele, ela ocorre principalmente em animais onde tem o convívio desses animais, aí a gente vai observar a sintomatologia como vômitos, o animal vai ficar apático, vai ficar com inapetência, vai, vai, não vai querer comer, esse animal ele vai, esse gato ele vai começar a apresentar muitas vezes diarreia, do abdominal, então tem uma sintomatologia bem avançada, levando muitas vezes esse animal a óbito. O que é que esse vírus ele tem uma característica interessante? Que ele baixa o sistema imunológico do animal. Então quando o veterinário solicita um hemograma, ele vai ver que a parte de leucócitos, que seria a parte de, as células de defesa do organismo do animal, vai estar bastante comprometida e bem abaixo dos parâmetros normais. A evolução dessa doença é uma evolução bastante rápida, à medida que o animal entra em contato com o vírus, o período de incubação dela é bem rápido, entrou em contato com o vírus, rapidinho o animal vai começar a aparecer os primeiros sintomas. E Marcos, interessante é que a forma de transmissão desse vírus, do parvovírus, ele pode ser por urina, outro gato chegou ali e urinou, pode ser por saliva, por contato com as fezes, então aí o gato ele tem essa característica de enterrar as fezes. Se um gato que tem uso comum de uma caixinha de areia, chegar ali e fizer xixi ou cocô ali naquela caixinha de areia e outro gato chegar para cavar ali aquela caixinha e entrar em contato com o vírus através das patas que está ali na hora que ele está cavando, e o gato tem a característica de fazer uma autolimpeza, que seria o velho banho de gato, ele tem a característica de se lamber e lamber as patas, consequentemente ele já faz a ingestão ali do vírus e vai completar o ciclo e consequentemente vai se contaminar com o parvovírus e vai pegar aí a paleocopenia. Existe uma coisa boa nesse sentido, que existe vacina para que você possa proteger o seu animal contra essa virose. A Caicó infelizmente nos últimos dias a gente tem recebido bastante animais com essa sintomatologia, a gente não pode afirmar que seja paleocopenia porque teria de fazer um isolamento viral, porém toda a sintomatologia, toda a clínica que existe desse animal e os exames complementares que a gente está fazendo está sugerindo que esteja tendo um surto na cidade de paleocopenia. Então é importante que as pessoas procurem proteger seus animais, existe vacina contra a paleocopenia, contra o parvovírus felino e você procura uma clínica, procura um médico veterinário para que ele possa lhe orientar e fazer a vacinação desses animais que deve ser feita uma dose e repetida uma dose com 21 dias e posteriormente você vai ficar fazendo uma dose uma vez por ano. Quanto tempo esse vírus ele fica no ambiente? Pode ficar horas. O vírus ele é uma estrutura, é um organismo que ele é extremamente sensível. As bactérias, os outros agentes ele tem uma resistência maior, o vírus não, o vírus a resistência dele é bem menor, porém ele pode ficar por horas no ambiente depois que ele seja eliminado pelo hospedeiro. No caso, doutor Robson, ele causa uma alteração no sistema nervoso do gato? Isso, ele vai baixar as células de defesa que são os leucócitos, os leucócitos nós temos neutrófilos, monócitos, eosinófilos, linfócitos e basófilos. Então são as células de defesa do organismo e à medida que o vírus ele se instala no organismo do animal, vai baixar essas células chegando a níveis mínimos muitas vezes e fazendo com que esse animal fique susceptível, aí vai apresentar um quadro febril, vai apresentar vômito, diarreia, desidratação e inapetência. E com as células baixas do organismo e com toda essa sintomatologia, faz com que possa aparecer infecções bacterianas secundárias e que muitas vezes leve esse animal à morte. Existe, no caso, como é que trata? A vacina seria isso? A prevenção é vacina, Marcos. A prevenção é vacina. A outra prevenção é você impedir que seu animal tenha acesso à rua, principalmente agora. Eu sei que é dificílimo você impedir que um gato tenha acesso à rua, mas impedir que tenha acesso à rua, não fazer introdução de animais novos junto com animais já existentes dentro da sua casa. Outro importante é não deixar seu animal praticar o uso coletivo de fômiters, que a gente chama, que seria bebedor, comedor, caixinha de areia. Então, fazer a troca periódica e a higiene dessas caixinhas de areia, dessa água, do local onde tem a comida, dos comedores e bebedouros. Então, tudo isso são ações. Agora, o tratamento vai ser de acordo com a sintomatologia do animal. Muitas vezes o tratamento passa a ser sintomático. Por quê? Porque a gente tem de tratar a desidratação, a gente tem de suspender o vômito, tem de manter esse animal na fluide terapia, tem de muitas vezes fazer um antibiótico terapia preventiva ou já curativa. mas fica muito difícil o profissional médico veterinário saber através de um hemograma se aquilo ali está existindo ou não a presença de uma infecção bacteriana, Marcos, já que o vírus baixa todo o sistema imunológico e quando você vai olhar o hemograma do animal, você pega uma leucopenia, né? Por exemplo, por isso que já está dizendo, panleucopenia. Vai estar todo, todo o sistema imunológico desse animal baixo, fazendo com que ele fique extremamente susceptível a infecção bacteriana secundária. A panleucopenia, ela tem cura no caso? Ela pode levar a morte também? Pode sim, Marcos. Por incrível que pareça, os animais que a gente está pegando na clínica, infelizmente estão evoluindo para óbito. Alguns a gente já conseguiu salvar, mas ela evolui muito rápido para óbito e essa grande preocupação, né? Da última semana passada para cá, a gente tem pego bastante casos, né? E mesmo entrando com a medicação de suporte necessária, mesmo entrando com toda a precaução, com toda a medicação, alguns animais, infelizmente, a gente não está conseguindo reverter. E isso daí é importante, né? Que as pessoas procurem vacinar os seus animais para que a gente possa ter aí pelo menos uma quantidade de células de defesa contra esse parvovírus para que diminua, sim, os riscos de morte desses gatos, né? Desses felinos que tanta gente quer bem. Aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Dr. Robson, eu tenho um cachorro que adora sorvete e o sorvete preferido dele é morango com leite condensado. Faz mal tomar sorvete? Marcos, aqui chega a brilhar os olhos salivados, porque estão tudo doidos para se tomar sorvete de morango com o creme, com o invés do cachorro, o bando de invejoso. É assim, não faz mal, Marcos. A gente dizer, sorvete faz mal para o animal, né? Mal com essas características que ela está dizendo, não faz. Faria mal se fosse um de chocolate. Porque o chocolate tem uma substância, a teobromina, que ela é tóxica para o animal. Porém, não se deve utilizar. Fazer mal é uma coisa, né? Não poder é uma coisa e não dever é outra coisa. A gente sempre orienta que as pessoas evitem o máximo você dar alimentos que não sejam, alimentos destinados para cães, né? Que seja a ração, que seja o carne, já que o cão é carnívoro, né? Nós somos onívoros. A gente como que vinha pela frente. O cão, muitas vezes, ele não tem essas características. Mas, se ele gosta, se ele é acostumado a comer, se não dá nenhum problema para ele fazer a ingestão desse alimento, eu não vejo problema nenhum. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Eu tenho um gato. É castrado. E o gato da minha vizinha é castrado. Por que é que eles brigam tanto? Eles se atacam mesmo, viu? E aí? É igual a Geraldinho e Joel Mante Souza aqui. Eu não diria Geraldinho e Joel Mante Souza, mas eu diria Marcos Dantas e Joel Mante Souza. Eu nunca vi dois tantos para brigar na minha vida. O que é que acontece, Marcos? Apesar do gato ser castrado, a briga do gato, quando ele não é castrado, é uma briga por território sexual. Ele está brigando ali, muitas vezes, para mandar que naquela área ali, as fêmeas são dominadas por ele. Porém, quando você castra o animal e ele perde o apetite sexual e ele continua brigando, a briga passa a ser por território. Então, é o gato que está brigando porque ele diz que naquela área ali, naquela região ali, quem manda é ele. Então, é uma briga territorial que não vai ter nada a ver com a questão sexual por ele ser castrado ou não. Então, provavelmente, os gatos brigam não são porque são vizinhos, não. Eles brigam porque estão querendo mandar no território e um vai ter de se render ao outro, senão vão continuar brigando. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, eu tenho uma cachorrinha, e eu gostaria de saber se tem algum mal, eu usar a fralda nela diariamente. Só para um xixi, no caso. E aí, doutor Robson? Não tem problema nenhum. É comum as pessoas, principalmente, que moram em apartamentos, que tem essa, utilizar tapete higiênico para fazer a parte de educação para elas ficarem sempre urinando naquele local. Mas quando a cadela ou o cão, também existe fraldinha para colocar no macho, apesar de ser mais difícil, mas existem, sim, as fraldinhas para colocar em macho para a questão urinária. E não tem problema nenhum, desde que você tenha atenção para ver se essa fraldinha não está ferindo a pele desse animal, se trocar periodicamente essa fralda quando ela estiver preenchida de urina, não deixar o dia todo. Ter uma limpeza com um paninho úmido, existem uns panos, uns papeizinhos úmidos para fazer a limpeza daquela área ali onde ficou a presença da urina, senão a amônia, a urina, vai começar a causar irritação na pele, dando problemas dermatológicos. Você tendo todos esses cuidados, não tem problema nenhum em você manter a fralda durante todo o dia. O ouvinte pergunta aqui se essa virose que você falou agora há pouco também dá em cães ou só nos gatos? Dá sim em cão, Marcos. Existe a parvovirose canina. A parvovirose canina tem principalmente uma característica de causar uma gastroenterita hemorrágica que também pode acontecer nos gatos, mas a gente tem que entender que são vírus, apesar de ter as mesmas características, são vírus diferentes. O vírus canino é específico para cão e o vírus felino é específico para gato, apesar de ser a mesma virose. Bom, doutor Robson, tem uma cachorrinha castrada há quase um ano e na região da cirurgia apareceu algo que não é comum estar lá. Pode haver complicado na cirurgia após um tempo? Nesse local é como se o ponto não tivesse sido retirado. O que é que acontece? Provavelmente esse ponto, eu estou vendo aqui, Marcos, provavelmente esse ponto tem uma pústula então a gente observa que tem um pontinho vermelho e amarelado. É vermelho ao redor e amarelado ao centro. O que pode ocorrer aqui é que esse ponto infeccionou e tem aí a presença de pus. Se isso ocorrer, o profissional vai fazer um procedimento e vai fazer a remoção disso daí ou então entrar com medicação. O que muitas vezes ocorre, essa situação é uma situação à parte, diferente, viu Marcos? Ela tem de procurar sim o auxílio de um profissional para identificar se é da cirurgia ou não porque pode aparecer uma pústula na região e ela ser só a nível de pele por uma foliculite. Mas o que acontece muitas vezes em cirurgias abdominais é que a sutura abdominal na incisão que foi feita, a musculatura é uma sutura com um fio não absorvível e você vai ficar assim, né? Vendo ali a presença desse pontinho ali no local e você passa o dedo e você sente que existe um negócio duro ali e que são os pontos que eles não são absorvíveis. Quem mais ouvindo com a gente? Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber aí, quando estou aí, a gente tem uma cachorrinha acho que ela tem uns quatro para cinco meses mas só que a gente compra ração para ela, a ração negra, a ração do cachorro mesmo ela não quer comer. Aí eu tenho um gato também, eu tenho uma gata, ela prefere comer a ração da gata de que é dela mesmo que a gente compra. Me diga aí, pergunta aí aí se isso é normal. E é normal? Marcos, veja só, normal não é. Porém, se existe uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu não gosto eu vou querer comer a coisa que eu gosto. Isso aí é normal. O que a gente não orienta gato não pode, não deve comer ração de cão e cão não deve comer ração de gato porque elas são formuladas especificamente para cada raça. Muitos cães que comem ração de gato apresentam problemas urinários e muitos gatos que comem ração de cão eles apresentam deficiências que seja proteica, minerais e aí por diante. O que a gente orienta nessa situação é que a senhora eleve eleve a comida do gato já que o cão não vai conseguir pular para comer em cima de qualquer local. Mas o gato consegue pular para ir comer a raçãozinha dele. Consequentemente vai resolver esse problema aí na sua casa. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp 992053030 Ouvindo quer saber aqui o seguinte, qual é o shampoo indicado para lavar o cachorro? Todo cão Marcos tem hoje o mercado de cosméticos o mercado de shampoo tem diversos produtos no mercado. Tem shampoo para pele escura para pelo escuro para pelo claro para cacheado para pelos longos com condicionador 3 em 1 tem diversos diversos produtos. Aí vai ser de acordo com o cheiro de chocolate tem máscara tem tem de morango tem todo tipo que você queira então vai ser uma escolha da pessoa lá para o shampoo que ele vai querer usar. O de Joelma só quer shampoo de framboesa não sei por que ele gosta de... Rapaz é um amor muito grande que você tem com o Joelma porque tem não sei quantas pessoas aqui na sala você tem que indicar com ela mas tá bom hoje eu vou defender ela como sempre eu defendi tem mais ouvido com a gente bom dia bom dia Marcos bom dia doutor Robson com quanto tempo de vida pode se castrar uma cachorra fêmea e aí a fêmea a gente orienta castrar a partir dos 5 6 meses de idade 6 meses de idade seria o ideal a partir de 6 meses de idade você pode castrar a fêmea antes muitas vezes até que ela entre no primeiro círculo doutor Robson Góes ele é médico veterinário veterinário está na clínica veteripete na rua Augusto Monteiro 569 centro de Caicó telefone 3421 1263 whatsapp 999621907 instagram arroba veteripete obrigado por sua participação obrigado Marcos agradecer a todos que nos seguem no instagram e desejar um bom final de semana a todos 8 horas 4 minutos